Bom dia, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal. Para quem não me conhece, meu nome é Miriam. Já se inscreva, porque você vai gostar de estar aqui comigo. Já se inscreva, porque aqui você vai ser abençoado, porque nesse lugar tem bênção. Estão vendo esse lugar? Esse lugar é abençoado. Eu sempre recebo muitos comentários de muitas pessoas dizendo que quando eu estou aqui, elas recebem muita paz. E eu quero que você também deixe o seu comentário aí. O que você sentiu? Quem é dos nossos se une a nós. Não tem aquela história, aquela velha história, ditado popular dos nossos pais e avós, né? De que farinha do mesmo saco. Então, é isso aí. As pessoas se unem àquilo que elas se identificam. E aqui só tem coisa boa. Então, hoje a gente já está começando o dia. Já tirei essa plantinha aqui, que estava tomando muita chuva. Já tirei dali e trouxe para cá. E já estamos fazendo uma manutenção aqui no jardim. Já cortei algumas coisas ali. Já tirei, já podei algumas coisas ali. Galho da primavera, que estava descido ali. E a gente vai tentar fazer alguma coisa. Vou rastelar, vou limpar. A gente tem que deixar a casa limpa. Tanto a nossa casa interior, o nosso coração, como o ambiente onde a gente vive. Não é? A casa limpa. Porque a casa suja, ela é ocupada por coisas sujas, coisas más. A sujeira só traz coisa má. Então, por menor que seja o tempo que eu esteja aqui, que eu passe por aqui, que eu espero passar mais tempo, e conseguir abençoar a vida de mais pessoas, mesmo sendo esse pouco tempo, esse tempo precisa ser, assim, de qualidade e para deixar as coisas organizadas. Para fazer com que as coisas fiquem boas, fiquem bonitas, fiquem bem. Olha aí. Quem disse que suculentas não podem ser cultivadas no chão? Olha aqui. Eu cultivo no chão. Tenho muita coisa para ensinar? Eu acho que dependendo do conhecimento de cada um, eu posso dizer que eu tenho muita coisa para ensinar. Tenho muita coisa para aprender? Sim. Tanto na vida, quanto no cultivo de plantas. Tenho muitas coisas para aprender. E se eu perder essas suculentas aqui, por conta da chuva, que não dá tempo de eu vir aqui e tirar, porque elas podem ser retiradas antes que elas morram. Toda vida, a morte é a última opção. Ela pode ser resgatada antes, mas para isso você tem que observar, perceber, para não morrer. Porque depois que estiver morto, a gente sabe que Deus tem o poder de ressuscitar. Mas humanamente falando, é a última etapa. É o fim do ciclo. Então, as suculentas é assim. É mesmo que eu venha aqui pouco. Se eu ver que ela está começando a apodrecer, eu corto e olha que tem dor, está vendo? Para sobreviver tem dor. Eu corto ali, faço a decapitação e ela rebrota e eu planto novamente. E se eu abandonar totalmente e a chuva cair, eu deixar por conta do tempo e a chuva cair por 30 dias direto, pode ser que eu chegue e elas estejam todas apodrecidas. Então, é isso aí. Então, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é isso. Que sejam bem-vindos, que aqui vocês vão estar em bom lugar, em boa companhia. Que o Espírito Santo do Senhor esteja na vida de todos vocês. Que seja um dia muito abençoado, como é aqui. Ontem choveu bastante, esses dias tem chovido, mas agora já diminuiu. Olha aquele tanto de banana ali. São frutos, frutos do nosso trabalho, frutos da terra. E às vezes depois, quando você tem todo o trabalho, e os passarinhos estão vindo aqui, gente, cada passarinho mais lindo que o outro, como essas bananas. E tudo é fruto do nosso trabalho. Todo sacrifício que a gente faz, a gente dá um pouquinho da nossa vida por aquilo. Porque o tempo não volta. O tempo que a gente plantou essa bananeira aqui, para ela dar banana, não volta. E aí, quando chega, às vezes, quando... Olha os passarinhos. Vou sair daqui um pouquinho para ver se eles vêm. E às vezes, quando chega o tempo da colheita, algumas outras forças querem impedir que você colha o bom fruto que você plantou. Mas se você tem fé, se você confia em Deus, ele não permite. Porque cada um colhe aquilo que planta. Já diz aí que a semeadura é opcional, mas a colheita é certa. Mas você tem que observar e prestar atenção, muita atenção, Em todo esse trajeto, se você plantar e abandonar, você não vai colher. O plantio não se resume na semeadura. Resume no cuidado diário. Seja com a sua vida, com a sua alma. Para quem crê ou para quem não crê no espiritual, Cada um tem a sua opção de crer no universo, na força do universo. E eu já creio na força do universo. E eu creio que a força do universo é regida por um Deus que criou esse universo. E respeito quem pense o contrário. E mesmo quem pense o contrário, seja muito bem-vindo aqui. Seja muito bem-vindo, porque o respeito para você aqui nunca vai faltar. Mas a gente precisa estar sempre atento no que a gente precisa fazer para colher os frutos. Porque se você plantar e abandonar, você não colhe os frutos. E tantas coisas, tantos projetos. Olha a minha banheira de pássaro, que eu fiz aqui, tem seis anos. Agora em outubro, esse vídeo está sendo feito em novembro. Em outubro fez seis anos que a gente comprou esse terreno aqui. Era tudo mato. Era tudo mato, gente. De ponta a ponta era mato. E a gente plantou cada coisinha. Essa grama, a decoração, a casinha. Com muitos sacrifícios a gente fez. E da agora para frente, que a gente vai começar a usufruir disso. E aí, quando você vai usufruir das coisas que Deus te deu, talvez começam os impedimentos, as adversidades. Mas a gente sabe. Eu sei em quem eu creio. Então, a gente sabe. Quem tem certeza em quem crer, não tem dúvida do resultado. Porque com as nossas próprias forças, a gente não faz nada, né, gente? Então, eu vou mostrar para vocês. Eu não sei se eu vou encerrar esse vídeo aqui. Mas, da agora para frente, talvez eu tenha que interromper. E depois eu faça a edição da outra parte. Porque a gente vai ali buscar umas madeiras. Então, de repente, eu faço só a imagem. E depois eu faço a edição da outra parte. Então, se eu tiver que encerrar esse vídeo por aqui, eu tenho certeza que essa palavra foi para te fortalecer. Essa palavra que eu estou te dando aqui não foi em vão. Foi para te fortalecer. E nenhuma palavra volta vazia. E, inclusive, a gente sabe até, a ciência comprova o poder das nossas palavras. Que a gente tem que ter muito cuidado, muita sabedoria no que fala, como fala. Pelo poder que tem as nossas palavras. E quem nos criou tem o poder sobre tudo isso. E é nele que a gente confia. Olha lá, meus vizinhos. Aqueles ali são quase que irmãos. São vizinhos do coração. Se a gente não tivesse eles, a gente não teria o que a gente tem aqui. Então, daqui eu vou encerrar. E depois eu continuo com vocês. Então, gente, olha aqui as agaves que eu trouxe lá da Zélia da última vez. Olha como estão lindas. Choveu. Para você ver, a chuva não é bênção de Deus? Mas ela faz crescer a planta que você plantou e ela faz crescer o mato. Você que tem que escolher se você vai deixar que o mato tome conta da planta. Ou que a planta que você escolheu plantar fique mais bonita que o mato. Então, essa é a minha mensagem para vocês. Se der, eu continuo nesse mesmo vídeo e mostro a nossa sequência. Se não der, eu faço outro vídeo. Porque da agora para frente, eu vou andar ali mais para a beira. Olha lá, não deu para eu mostrar para vocês os passagens. Vamos andar mais para a beira da rua, que a gente vai buscar uma madeira mais longe. Então, pode ser que os outros ruídos atrapalhem, tá bom? Então, vamos ver se a gente continua aqui ou não. Tchau. Tchau. Tchau.